A pergunta do Samuca aqui, gente Muitos inscritos do meu canal perguntam Samuca, por que a minha cebolinha aí não engrossa? Né? Daí ela é fininha e tal E se eu posso plantar aquelas que eu compro na feira Que já vem o máximo, né? Da cebolinha Gente, pode sim O que eu não aconselho é vocês pegarem a cebolinha E... Botar na geladeira, né? Posso passar aí uma semana na geladeira Num frio aí severo E depois você vai plantar, né? O ideal é que você pegue da feira já E traga Pode cortar aqui assim, ó Você vai cortar mais ou menos nessa altura aqui, ó Nessa alturinha aqui E pode chegar aqui na sua hortinha Você vai ter uma terra preparada, né? E é só sair ficando assim, ó Aí você me pergunta Samuca, a minha cebolinha não engrossa, né? Fica sempre fininha Por que? Gente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência Porque a cebolinha Ela não engrossa assim De uma hora pra outra, não, né? Ela vai... Vou mostrar aqui pra vocês Uma bem fininha que tá aqui, ó Essas mais fininhas aí Eu plantei faz mais ou menos Umas três semanas, né? Essa aqui, ó Ela já tem um tempinho Pode ver que ela já tá mais grossinha Olha aí, ó Então é questão de paciência E de adubação Olha só Esse aqui, ó Pode pegar com a mão É o esterco do gado, ó Isso aqui é excelente pras plantinhas Não só pras cebolinhas Como também pros coentros Olha só aqui, ó Meu canteirinho de coentros Quem me acompanha aí Na horta do Samuca Sabe que Semanas atrás aí Eu tava com esse canteiro aqui Já com uns coentros bem grandes Inclusive eu tirei as sementes Não todas, né? Eu vou mentir aqui pra vocês Não todas Mas até aqui Daqui pra cá É semente do coentro Que tava aqui E daqui pra cá Eu comprei aquele saquinho Que a gente compra na feira Né? E Eu dei dois reais lá Né? Então Compensa você ter Essa plantinha em casa, ó Olha só o tamanho dele, ó Compensa você ter As suas plantinhas em casa Que você É tudo natural, né, galera? Olha aí, ó Tirando dali da cebolinha Né? Que eu começo a mostrar Uma coisa E vou mostrando Um monte de outra coisa Gente, é porque eu não aguento Né? Aqui Na minha hortinha Graças a Deus tem O coentro A cebolinha Tem as pimentas Que eu sempre mostro pra vocês Tem as pitai, ó Ó Tem as pitai aí E tem Banana Essa aqui, galera É outro cacho já, ó Lembra daquele Que eu mostrei pra vocês No vídeo passado Ó o tamanhão dele aí E já tem um outro aqui, ó Né? Você tem aqui Sem agrotóxico Tudo natural Nesse pedacinho de terra Que eu sempre mostro pra vocês aí, ó Então Sempre falo pra vocês Vocês têm aí Um pedacinho de terra Que vocês não estão usando Né? Tá cheio de mata ali Pega uma enxadinha Dá uma limpada lá E pode plantar Pede banana Faz um canteirinho, né? Que nem esse aqui, ó E É só tomar os cuidados necessários Que as plantas precisam E você vai ter No seu pequeno quintal Né? Banana A cebolinha Como já falei Coentro E outras coisas aí, galera Olha aí, ó Aqui Meu lago, né? Meu lago Meu xodó Tá aí ele aí, ó Bonitão Né, galera? E é só isso aí E até o próximo vídeo Se...